Para retirar o auricular do iPhone 4, utilizar uma espátula eletrostática e vamos levantar o auricular para cima. Ele está colado com uma dupla face no Flat Power. Então, levanta devagar até descolar ele. E assim você já consegue retirar o auricular. Esse aqui seria o auricular do iPhone 4. Quando vocês forem colocar outra vez ele no lugar, talvez vocês não lembrem se ele ia com esses pinos aqui direcionados para cima ou para baixo. Então, na verdade não tem muita diferença. Vocês vão ver que o contato dele na placa mãe é uma zona bastante extensa. Então, ele pode ir tanto apontando para cima como para baixo. Vocês estão vendo aqui que tem umas marquinhas já na placa. E é o vestígios de onde ele estava fazendo contato anteriormente. Então, aqui dá para a gente ver que ele estava já com os pinos apontando para cima. Aqui e aqui. Portanto, podemos colocar os pinos apontando para cima como para baixo. Ele vai fazer contato em toda essa zona aqui e em toda essa zona aqui. Então, aqui dá para a gente ver que ele está com os pinos apontando para cima como para baixo. E aí